Olá meus amados, sejam todos bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a vocês inscritos e quem não é inscrito também Saúdo, para quem não me conhece me chamo Anderson, muito prazer, muita paz, muita luz a todos Bom, como eu sempre venho dizendo nos vídeos, as sondas sempre vão continuar surpreendendo A cada dia sempre vão surpreender mais, tanto as sondas SEC, como as sondas LASCO, C2, C3, as sondas SDO Esse objeto que monitora o sistema solar e o sol, principalmente o sol, porque o sol pode ser usado através de portais Sempre vai estar nos surpreendendo, sempre Temos o planeta Vênus, que está com um formato totalmente anômalo, estranho Um brilho exagerado e temos presença de objetos não identificados no dia 26 de 3 de 2019 Com a ajuda da lupa, eu vou dar um zoom Vejam a sua data, 23 de 3 de 2019 Vejam só pessoal Vejam só o que vai aparecer na tela, viram? É inacreditável, não é? Pois bem Vou botar na velocidade 1 e vou dar pause nos frames Pronto, pausei Vejam só pessoal, vejam só Agora eu vou fazer uma pergunta para os senhores Primeiramente quero dizer que Esse canal é livre, eu não quero colocar nada na cabeça de ninguém, né? Tirem suas próprias conclusões, pessoal Suas próprias conclusões, tá? Mas eu vim fazer uma pergunta Será somente que esses objetos são Bugs? Será que são simplesmente Falhas na sonda? Será que são meteoros e cometas? Essa é a pergunta que eu faço Eu acredito que não, senhores Eu acredito que não Tá? Mas cada um tinha suas conclusões Vejam só pessoal O céu Ficou repleto, lotado O espaço ficou lotado De UFOs, de objetos Vejam isso Eu acho isso maravilhoso para a ufologia Grupos ufológicos compartilhem à vontade esse tipo de vídeo Vejam só, que maravilha Vou dar bastante zoom Olha só que bacana, pessoal A impressão que, olha só E bem mais E o curioso, pessoal Sabe por que eu acredito que não seja um bug? Não vou explicar Vejam só Temos ovnis mais perto Esses maiores É porque estão mais próximos à sonda Vejam isso Cada um com um formato diferente, pessoal Olha só Cada um com um formato diferente Esses menores É porque estão mais distantes Da Da sonda Vejam isso Enxame de UFOs, pessoal Todos eles Gigantotescos Vejam só Esses aqui até parece Estão um pouquinho arriados Aqui, olha só Não parece estar 100% reto É inacreditável Já esses bem apagados, pessoal Vou dar um zoom Vou dar mais zoom Zoom de 700% Vejam isso Esses aqui estão bem apagadinhos Não é isso? Pois é É porque eles estão bem distantes da sonda, pessoal Então não é bug Estão bem longe Bem distantes Lembrando que o nosso canal Ele mostra as fontes Mostra É Em todos os dados Um exemplo Vamos no caso A sonda sec Ela é Da marinha norte-americana É isso mesmo É da marinha norte-americana Quem quiser acessar Eu vou disponibilizar o site Tá De jeito e maneira Querer enrolar alguém De jeito e maneira Simplesmente estou apresentando O que está acontecendo Tá E daí tire suas conclusões Tá ok? Vejam isso Então pelo pouco conhecimento Astronômico que eu tenho Astrofísico Pra mim isso daqui não é Um meteoro Um cometa Um planeta Isso aqui pra mim É um UFO Um OVNI Naves espaciais Vejam isso Vejam só Então isso aqui é um objeto Em forma de C Próximo do Sol Esse objeto é antigo aqui É Vejam isso também Que curioso Curioso que são várias formas Vários formatos E esse aqui me chamou bem a atenção Porque ele começa de um jeito E termina de outro Viram? Aqui ó Ele começa com uma forma Depois termina com outra pessoa Então isso aqui é Simplesmente Fantástico Correu no dia 26 do 3 De 2019 Então vai ficar na história também Eu tenho que salvar Essa imagem Porque eu vou deixar Eu vou deixar registrado Vou tentar salvar Essa imagem aqui Consegui Vejam só isso Que bacana Cefato ocorreu na sonda Core TBR2 Vejam isso Agora eu vou analisar no modo filtro Ah no modo filtro não pega Que modo filtro É só da Core 2A Não é da Core 2TBR Vamos aproveitando o lance pessoal Vejam isso Isso aqui é o planetário Vênus Dê uma olhadinha Parece que tem algo Acompanhando Vênus Vocês estão vendo? Olha lá só que curioso Bem aqui Muito estranho pessoal Muito estranho Então esse fato ocorreu no dia 26 Esse enxame de UFOs pessoal Aproveitando Vou dar uma olhadinha Na sonda H1 Modo filtro O sol emitiu uma grande Quantidade de plasma Pronto Pausei No momento do flare Vejam só quantos corpos Que apareceram Quantos corpos pessoal Quantos Vejam isso Olha só Podem ser estrelas também Olha só É bom aproveitar o momento Que o sol emite flare Porque a partir do céu flare Acaba iluminando um monte de coisa Que não aparece Achei fantástico Essa presença massiva De UFOs pessoal Quem gostou desse vídeo Dê um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receber as notificações Lembrando que o like É sempre importante Para o crescimento do canal E assim também O YouTube passa a notificá-los Sobre os vídeos recentes Um forte abraço Meus amados Namastê a todos Tchau 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 Tchau